Olá pessoal, lindo, querido, sejam bem-vindos ao meu canal Império do Tarô, sou a Cíntia Bernardes. Vamos agora falar com o signo de aquário, é isso? Vamos ver a mensagem para os próximos dias aí pra vocês, para o amor, né? Aqui nessas tiragens quinzenais a gente fala de amor, vamos ver pra você que é aquário, sol, lua e ascendente, qual a mensagem, energias, conselhos, orientações do universo, da espiritualidade, dos oráculos, tá? Para o seu coraçãozinho, tá bom aquário? Vamos lá, me conecto para trazer a leitura para aquário, sol, lua ou ascendente para os próximos dias, para o amor, faz as energias para aquário, uau, ó, tá lindo, tudo de bom. Então, Júpiter, energias de Júpiter, Júpiter vai entrar em retrogradação domingo, né? Bem no domingo, Júpiter começa aí o seu movimento retrógrado. Então, queridos, Júpiter é o planeta expansor, né? Ele é o planeta da sorte, da expansão, tá? Eu acredito que nos próximos dias aí, então, né, o amor, ele vai expandir a sorte, vai expandir também relações com pessoas de outras culturas, tá? E pra mim, Júpiter também, ele fala muito do conhecimento, né, dos conhecimentos que transcendem. Então, é você, às vezes, conhecer pessoas bem diferentes de você, ou mesmo você que já está aí dentro de uma relação, esse conhecimento transcender, né? Sabe, quando você conhece uma nova faceta da pessoa, além de, além daquilo que você sempre via, não estranhe se você começar a descobrir, né, coisas novas, tá? E de repente, até também, assim, sabe? Você, todo dia, viu uma pessoa, tá? Um belo dia, você pode olhar pra aquela pessoa e dar um clima, sabe? Então, fica ligado também aí, em relação a isso. Pode ser pessoas de Sagitário e pode ser também aqui pessoinhas do signo de Peixes. Mensagem do Tarô da Magia Sexual para Aquário no Amor. Ó a mensagem para Aquário. Amorzinho. Uau! Uau! Mira isso! Dois de Copas! Uau! Temos aí belas uniões, né? Quatro de Espadas. Então, é um momento de descanso. São dias que favorecem, sim, o amor, tá? Pra vocês. O Dois de Copas é a carta das boas alianças, né? Da união, do casamento, do namoro, da alma gêmea, da conexão aí. Com bons sentimentos, né? Com coisas boas, tá? Então, eu vejo que, assim, pra muitas pessoas é um momento de descanso. Então, assim, as coisas vão fluir de uma forma legal. Aqui até pede que você descanse, que você solte, né? Que você deixe as coisas fluírem, tá? Vejo que vai ser aí um período de sorte legal pra vocês. Viu, Aquário? Gostei. Queridos anjos do amor e do romance, qual a mensagem para Aquário, Sol, Lua e Ascendente? Para o amor, qual a mensagem dos anjos para o amor, para meus aquarianos? Aquário, olha só, teremos a segunda edição aí da Mesa Radiônica Quântica para o Amor com a Deusa Juno no dia 30 de junho, tá? Muitas pessoas não conseguiram entrar no grupo do Dia dos Namorados e aí me pediram pra fazer um símbolo do grupo. Já estão abertas as instruções. Leia tudo direitinho aí na descrição do vídeo. Corre lá pra você estar comigo, porque junho é o mês do amor, né, gente? Então, vamos aproveitar até o último dia e aproveitar essa Vênus em Câncer. Depois a Vênus entra em Leão no dia 28 e, ó, o trem vai bombar, acelerar, né? Mercúrio vai sair da retrogradação e olha só a energia de vocês, exatamente a energia de atração. Aqui fala que você vai atrair o amor pra sua vida aí durante esses dias. Seus sentimentos do passado. Então, aqui fala que é como se você sentisse que algo que você deseja muito manifestar no amor já está quase acontecendo, né? E aqui fala que sim, você está perto de manifestar uma coisa muito legal no amor. Aqui pede que você esqueça o passado também, né? Relações do passado, situações do passado, aquilo que não deu certo. Se você está em um relacionamento e teve algum tipo de problema, eu vejo resgate, eu vejo reconciliação, tá? E pede que você esqueça, né? De repente aí teve uma briga, ofensas, alguém pisou na bola e tal, assim. É um período pra você se reconciliar e esquecer mesmo o passado. O universo fala pra você, os seus sentimentos são reais, tá? Explore os seus sentimentos. Eu sinto que muitos aquarianos ou estão apaixonados, né? E tá com aquela coisa, ai meu Deus, será que eu gosto mesmo dessa pessoa? Será que isso, aquilo? Aqui fala que sim, né? Então, assim, explore os seus sentimentos, aproveite os seus sentimentos. Eles são reais, tá? Atualmente, você está, assim, sendo direcionado, né? A buscar muito a espiritualidade, a se ligar mais, de repente, à espiritualidade. Porque você entende que quando você se conecta com a espiritualidade, a sua vida amorosa, as suas relações, elas melhoram, elas fluem, elas se fortalecem, ok? Você está encaminhando, né? O que vai acontecer aí nos próximos dias? Você vai abrir mais ainda a sua mente. Geralmente, pessoas de aquário têm a mente bem aberta, né? Mas aqui fala que, assim, mantenha a sua mente aberta. A sua alma gêmea, ela pode ser diferente de você, mas nem por isso ela deixa de ser uma alma gêmea. Ou deixa de ser uma pessoa boa, né? Que você venha conhecer aí nesse período, tá? E aí você pode até, né, perder essa oportunidade. Porque, tipo, é uma pessoa mais velha, é uma pessoa mais jovem. É uma pessoa que, assim, você é advogada, advogada, essa pessoa é skatista. Tô dando aqui uma, né? Então, assim, olhe a essência, tá? Não olhe a aparência, tá bom? Uau! Conselho do universo pra você. Você merece o amor. Você não vai ficar sem amor, viu, aquário? Vem amor aí pra você. Vem paixão. Vem flechada da deusa Afrodite. Dá boa, ok? E se você acredita, fecha os olhos agora e fala. Eu acredito, eu recebo. Gratidão. É pra mim. Essa mensagem foi pra mim. Mensagem oráculo. Ouça os sons, né? Ouça, ouça. Fique no silêncio. Aquieta sua mente. Gente, vocês estão ouvindo? Eu tenho uma fonte aqui no meu escritório. Às vezes eu paro e eu viajo aí nesse barulhinho. Vocês estão ouvindo? Barulhinho da água. Ouçam os sons que vêm da terra. A terra quer conversar com você. Existem situações que serão transmutadas, tá? Caminhos serão abertos. Caminhos bons. Caminhos dourados. Caminhos de milagre. É o momento que você deve refletir bastante sobre a sua vida. E você está sendo direcionado para uma união sagrada. Olha que lindo. Uma união sagrada. É o que a espiritualidade tem para vocês. Viu, meus amores? É isso. Amo muito vocês. Por favor, se inscrevam aqui no meu canal. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Ative o sininho. Comenta. E se inscreve lá no meu outro canal Trips da Bruxa também, ok? Amo vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.